A sua opinião é, como sempre, de Constança Conheçá. Constança, boa noite. Boa noite, Paula. Vários temas em análise. Vamos começar com a coadoção. Hoje houve debate no Parlamento. O PSD ficou sozinho a defender o referendo. O CDS fugiu, por assim dizer, de marcorso. E a oposição fala em farsa, em manobra dilatória. O que é que te parece que está a ser gerido este caso? Eu acho que este caso é uma fanchada. Vamos lá ver. É uma farsa. É uma fanchada. Eu reparo. Vamos lá ver. Este projeto, quando a sopa foi apresentado pelo Partido Socialista, foi votado a 17 de maio de 2013. Foi votado na Generalidade. Portanto, foi votado na Generalidade. Depois disso, desceu às especialidades, foi constituído um grupo de trabalho. E repara, quando foi votado na Generalidade, não se pôs o problema do referendo. Os deputados votaram todos. Até houve 18 deputados, por exemplo, do PSD, que votaram a favor do projeto. E, portanto, não se pôs problema nenhum. Este senhor, por exemplo, da JSD, votou. Nessa altura não levantou o programa do referendo que a Assembleia da República não tinha condições ou não tinha legitimidade para discutir aquele assunto. E, como não levantou, a Assembleia da República chumbou à adoção de casais homossexuais. Também nunca foi levantado o problema do referendo. Nunca. O processo seguiu para a especialidade. Foi constituído um grupo de trabalho, nessa altura. Foram ouvidas variedíssimas pessoas. E, de repente, vindo o nada, cinco meses depois, vindo o nada, fazendo tábua rasa de tudo o que tinha passado. No Parlamento aparece o senhor da JSD, o rapaz da JSD, com a ideia de um referendo a 22 de outubro de 2013. Porquê? Qual é a justificação? Qual é a justificação? É evidente que ainda há pouco eu dava ouvi-lhe, já ontem aqui também na TV24, ouvi-lhe dizer que a questão de referendo é uma questão de princípio, porque não quer dizer que seja contra ou a favor da coletoração. Agora, isto é uma argumentação de má fé absoluta, porque há aqui um ponto. Diz que os partidos não, ninguém propôs, não é? Eu diria, no caso dele, é bom não falar muito do que é que foi proposto ou deixar de ser proposto pelos partidos, porque, para que eu saiba, cortes nas pensões, cortes nos ordenados, cortes dos subsídios, também nada disso foi proposto na campanha e, portanto, não o impediu que se fizesse. Agora, o problema não é esse. O problema é dizer-se que não se é contra nem a favor, que o problema está apenas no referendo. Quando isto tem dois significados, óbvios, primeiro, entope e paralisa o processo na Assembleia da República. E, segundo, não é por acaso que se apresenta um referendo sobre dois temas. Porque o referendo que a JST propõe nem sequer é sobre a coadoção. Tem uma pergunta sobre a coadoção, tem outra pergunta sobre a adoção. Ou seja, como o mecanismo de referendo proíbe um referendo sobre dois temas, é evidente que a JST e o PSD, porque agora já não é só a JST, teve a cobertura do PSD, do grupo parlamentar do PSD, o apoio do líder do partido, que, aliás, obrigou, que levou depois a que a votação do PSD seja disciplina de voto, portanto, não se aceita a liberdade de voto, que sempre foi uma característica do PSD em relação a este tipo de matérias, e que, aliás, vingou quando a proposta foi votada na globalidade, agora impõe-se a disciplina de voto. Mas qual é o resultado disto tudo? Vamos ter um referendo? Não vamos. Não vamos cair vivendo que estas duas perguntas são feitas propositadamente para aterrarem no Tribunal Constitucional. e para o Tribunal Constitucional considerar, como é óbvio que não pode ser feito, um referendo sobre duas matérias distintas, sendo que a segunda matéria, a adoção, nem sequer tem correspondência a nenhuma iniciativa legislativa, que é a única coisa... O contrário foi chumbada duas vezes na Assembleia e não está em discussão na Assembleia. Nem há nenhuma iniciativa legislativa nesse sentido, não há nenhum projeto, não há nada nesse sentido. Portanto, o que se propõe aqui é um partido que foi incapaz, vamos lá ver, o que se passa aqui é de mim hipocrisia, hipocrisia e de uma má fé extraordinária. O PSD ganha com isto. Não, porque o PSD não quis, duas coisas, não quis nem aprovar, nem quis chumbar. O PSD tinha com o CDS maioria de votos para chumbar o projeto do Partido Socialista. Podia ter chumbado, não chumbou. Não chumbou porque houve uma data de deputados que faltaram, porque a maioria dos deputados do CDS votaram contra este projeto. No PSD é que surgiu um problema, houve deputados que não estavam lá e houve 18 que votaram a favor. E perante isso o que é que o partido faz? Com medo da votação na especialidade, com medo da... Inventa, inventa, tira da cartola um referendo. O que é que o PSD ganha com isto? É que não vai ter nem referendo, nem vai aprovar... Então ontem, por exemplo, vimos a Ministra da Justiça a defender a coadulação. A Ministra da Justiça pode defender a coadulação no sossego do seu gabinete. Mas a verdade é que o partido a que pertence à Ministra da Justiça impediu que essa coadulação seja legislada na Assembleia da República. E eu penso que isto que se faz aqui, quer dizer, esta ideia de interromper um processo quase no fim, tirar a Assembleia da República, mandar um referendo com duas perguntas claramente que vão ser consideradas claramente inconstitucionadas. Portanto, não tem um pés para andar. É um desrespeito enorme, tanto pela Assembleia da República como pelo Tribunal Constitucional, que mais uma vez vai ser chamada a interferir numa matéria que devia o mais elementar bom senso que fosse logo analisada na Assembleia da República, ou pelo menos na questão do referendo, que o PSD soubesse apresentar as perguntas, um referendo como deve ser. Não é justificável que o PSD não saiba que não pode apresentar a referendo, num mesmo referendo, duas matérias distintas. Não é admissível. Portanto, o que é que se conclui disto tudo? Que o PSD não quer nem a coadulação na Assembleia da República, nem quer o referendo. Não quer tomar partidos. Portanto, não quer tomar nada. Quer que isto, de uma forma, quer dizer, arranjou aqui uma manobra de eleitória, arranjou aqui uma manobra, um expediente, que impediu que isto fosse chumbado na Assembleia com os votos do PSD, que fosse aprovado na Assembleia com os votos do PSD. Atenção, porque esta lei só podia ser aprovada com votos do PSD, ou então com a abstenção, ou com a demandada do grupo parlamentar do PSD. Portanto, impediu, não quis isso. Não quis também chumbar. E, portanto, arranjou aqui uma coisa que toda a gente sabe, ou que toda a gente presume que não se vai realizar tão cedo. Porque não é por acaso que o CDS se põe à margem, com certeza que se põe à margem, que é o maluco que acha que vai haver agora um referendo no meio das eleições europeias, que vai haver um referendo sobre a coadoção e sobre a adoção. Que é o maluco que acha isso. Aliás, o líder da JST chegou a propor que o referendo se realizasse na data das eleições europeias. É evidente que essa hipótese já foi posta de parte, porque não pode ser. Portanto, é evidente que isto é uma manobra. Agora, o que é grave nisto, é o seguinte. É porque isto criou expectativas junto de pessoas. Pessoas concretas. Por nós aqui, ao contrário. Porque, vamos lá ver, o que a JST diz, o PSD, neste caso, o PSD diz, aqui isto é uma questão de princípio. Se é uma questão de princípio, eu tenho que ir a referendo. Não é líquido que as questões de princípio tenham que ir a referendo. Por exemplo, eu vi a Igreja Católica, agora a apoiar este referendo, mas vi a mesma Igreja Católica, quando se falou do referendo sobre o aborto, dizer que o aborto não era uma matéria referendável. E, portanto, não percebo muito bem porquê que a Igreja mudou, porquê que em relação ao aborto não é referendável, e em relação à coadoção e em relação à adoção já é referendável. Se há uma questão de princípio, não vejo razão para ser referendável. Agora, o problema do PSD é este. Se isto é uma questão de princípio, então porquê que o discutiram na Assembleia da República? Porquê que se chumou na Assembleia da República e eles votaram, votaram o chume da adoção, votaram a viabilização da coadoção. E nessa altura, não se pôs do problema do princípio, nessa altura, quer dizer, nessa altura, há uns meses atrás, em maio, a Assembleia da República estava mandatada para poder vigilar-se sobre a matéria. Uns meses depois já não estava, pelas mesmas pessoas que entretanto tinham votado. Portanto, isto é uma palhaçada. De facto, isto é uma palhaçada que põe em causa também expectativas legítimas que tinham sido criadas às pessoas. Porque, atenção, nós não estamos aqui a falar da adoção. Nós estamos a falar da coadoção, que é uma coisa diferente, que refere-se a uma situação concreta que já existe. Estamos a falar de casais que, ou porque adotaram, ou porque um deles adotou uma criança, ou porque tem uma criança, etc., que, no caso, tanto em vida, como no caso da morte, que o outro possa assegurar essas funções, ou seja, que a criança continue, no fundo, no lar. No lar. Não, e isto, quer dizer, porque tens aqui dois pontos, tanto em relação à vida, porque o parceiro, por assim dizer, ou a parceira, neste caso, não pode usar nunca em vida determinados direitos que poderia ter por ser, por também estar a acompanhar a criança, e no caso de morte, não pode, não tem direito, porque, ao contrário do que acontece com casais heterossexuais, em casais, por exemplo, uniones de facto, etc., é que é possível fazer um contrato de coadação, aqui não é possível fazer. E, portanto, em última análise, podem acontecer situações, acontecer situações em que, por exemplo, morte de um dos cônjuges, a criança vai parar ao Estado. Isto faz algum sentido? Isto faz algum sentido? Isto é uma questão de bom senso. Não há muitos pensamentos. E não vale a pena de falar do valor, do superior interesse da criança, porque, no fundo, a única coisa que se pedia era que depois os tribunais caso a caso avaliassem qual era exatamente a melhor situação para a criança. Porque há aqui dois problemas, no fundo, primeiro ponto. Ultrapassou-se completamente a Assembleia da República, usou-se a Assembleia da República e foi de uma enorme má-fé a forma como o PSD geriu todo este processo. Porque durante meses e meses acompanhou todo o processo sem nunca falar de referendo e, de repente, à bica da votação na especialidade, surge e inventam um referendo para suspender e paralisar o processo legislativo. Portanto, presume-se que tivessem sempre de má-fé no processo legislativo. Ora, isso não é admissível e é uma falta de respeito enorme para com a Assembleia da República. Em segundo lugar, não se compreende como é que o PSD não percebe que não pode pôr a votação duas perguntas diferentes, duas questões diferentes. Mas é com certeza, não é? Pois é isso, por isso é que eu te digo. Eu não acredito. Quer dizer, às vezes há assim umas deficiências, enfim, há algumas deficiências e há alguma incompetência. Eu aceito isso tudo e o governo e a maioria têm andado mais que provas disso. Mas uma incompetência é tão grande que não perceba que a coadação não é a mesma coisa que a adoção e que misturar as duas coisas num referendo não é sequer legal nem sequer legítimo. Não, sobretudo porque se bem me lembro da lei do referendo as perguntas têm que ser acompanhadas de projetos-leis pois esse é o terceiro ponto. Não há nenhum projeto de lei em relação à adoção. E há aqui uma tentativa canhestra de confundir as coisas, de confundir a coadação com a adoção. Eu não digo se quisermos ter uma discussão séria sobre esta matéria que a coadação não possa abrir a porta mais tarde à adoção. Isto é outra questão. Mas o que estava aqui a discutir neste caso era a coadação. E se o PSD tinha dúvidas sobre essa matéria devias ter discutido na Assembleia da República em vez de ficar calado ou não calado a fingir que participava num processo legislativo ao mesmo tempo que depois aparece um referendo que anula todo o trabalho que nomeadamente o PSD também lá deve ter feito porque alguma coisa eles andaram para lá a fazer com certeza. Não foi com certeza só o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP que trabalharam na especialidade. Presumo que deputados do PSD e do CDS também têm trabalhado na especialidade. Portanto, no fundo isto é uma falta... Portanto, já tínhamos falado da Assembleia da República. O facto de irem com duas perguntas confundindo dois temas que não são para confundir mostram uma enorme má fé também. E é por isso que eu acho que, de facto, quando se vai a este ponto não se quer já também o referendo que não é útil à análise. O que esta gente quer é coisa nenhuma. Quero afastar a questão da Assembleia da República e adiar isto para outra altura qualquer. Isto não descredibiliza também a classe política, o Parlamento? Eu acho que descredibiliza muito, descredibiliza muito, quer dizer, eu acho que descredibiliza muito o PSD neste ponto. Aliás, não é por acaso que o CDS, não é por acaso que o CDS neste caso e não podendo abrir a boca sobre outras coisas, neste caso foi de uma violência muito grande em relação ao PSD sobre esta matéria. Porque o CDS o que veio dizer foi o seguinte, nós não... Aliás, com o argumento que eu penso que era dispensável, que é o argumento dos custos. Dinheiro. Não há dinheiro, não há verbo orçamental para referentes e portanto nós não vamos... E não contem connosco para... E não contem connosco para haver essa verba. Eu penso que não é, o problema não está no dinheiro do referendo ou não. Agora, o que o CDS diz é não olhemos no referendo, isto é um problema do PSD, isto é um... Agora, o problema é que isto não é um problema do PSD, isto é um problema da vida das pessoas, por muito meio minoria que seja, porque muitas pessoas digam ah, só interessa uma minoria. Não interessa, porque exatamente por ser minorias têm direito também, exatamente a ser defendidos e a ver os seus direitos defendidos. Agora, é um problema... E o que o CDS diz é uma coisa que é, o PSD tem que explicar porque é que uma maioria, no caso PSD e CDS, não chumbou o projeto do PSD, ou porque é que não o aprovou. Porque a ideia de que o referendo não tem nada a ver com as posições, eu posso ser a favor da adoção, mas defender um referendo, não faz qualquer espécie de sentido. Poderia fazer sentido se o PSD tivesse tido a humbridade no princípio, dizer logo, não, nós consideramos que esta matéria não deve ser discutida na Assembleia da República, porque não fez parte do programa eleitoral, porque isto, porque aquilo. Mas não foi isso que se passou. Aliás, há aqui uma grande diferença, foi, aliás, analisada por deputados da oposição e que têm razão, quer dizer, quando foi chumbado pela Assembleia da República à adoção, e foi chumbada duas vezes, o PSD não levantou problemas nenhum, não veio dizer que a Assembleia da República não tinha legitimidade para chumbar a adoção entre casais homossexuais. Portanto, se aí não tinha, se aí tinha legitimidade, porquê que agora não tem? Isto é um puro expediente, um puro expediente que eu na altura achei que era uma habilidadezinha das Jotas, daqueles joguinhos a que as Jotas nos habituaram, não é? E que depois, sem grande surpresa, vi que era apoiado ao mais alto nível pelo Partido, quer dizer, pelo próprio PSD, porque isto hoje, se no princípio podia ter sido uma iniciativazinha da Jotas e Sd que vista com algum desagrado por muita gente do PSD, a verdade é que neste momento teve a cobertura, dizem até que a cobertura ao mais alto nível, portanto, vamos já falar do Presidente do Partido, teve a cobertura do PSD que amanhã mesmo vai votar com disciplina de voto. Podem chover declarações de voto, etc., mas a verdade é que o PSD tem... Será que não costuma haver no PSD disciplina de voto? Nestas matérias, mas pronto, vai-se inaugurar uma nova época e está em disciplina de voto. Agora, eu penso que isto é um trabalho apenas... Isto é uma forma de destruir uma coisa. Não se vai construir nada com isto. Vai-se destruir um projeto que estava a ser discutido na Assembleia da República. É este o objetivo do PSD. Não é mais do que isso. Porque eu não acredito que seja, e que esteja a pensar, fazer em 2014, no tal ano crucial do que fala o Presidente da República, entre eleições europeias e saídas da Troika, eu não acredito que esta gente vá organizar um referente sobre esta matéria. Portanto, vão usar o Tribunal Constitucional mais uma vez. Mais uma vez vão usar, já que não é o Governo a usar, sempre no risco da constitucionalidade, sempre tirando para o Tribunal Constitucional as responsabilidades.